Boa noite, bem-vindos ao Conversa na Galley. Hoje a gente está com o Panda para contar um pouquinho da história dele, da jornada dele na aviação e como que a aviação apareceu na vida dele. Então, sejam bem-vindos, venham conversar na galley com a gente e roda a vinheta. Então, vamos começar. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Conversa na Galley. Hoje a gente está com o Gianfranco Betting, o Panda, mais conhecido como Panda na aviação, que tem uma longa história na aviação na parte de publicidade e uma linda história também de paixão pela aviação, pelo spotting, pela fotografia. Então, a gente vai explorar um pouquinho disso, ele vai contar um pouco da jornada dele e inspirar vocês. Então, vou pedir primeiro para que as minhas parceiras de galley se apresentem e depois o Panda. Ok. Boa noite, meu nome é Carla. Estou aqui desde o início do Conversa na Galley. É um prazer estar entrevistando nosso ilustre convidado de hoje. É um prazer estar na companhia dessas meninas maravilhosas. E vamos fazer dessa uma entrevista inesquecível. Oi, pessoal. Meu nome é Dani Danieli. Já fiz algumas entrevistas também com o Conversa na Galley. Sou também integrante do grupo. E, para mim, também é um prazer participar da live com o Panda. E estou super ansiosa para a gente ter esse bate-papo. E é isso. Vamos lá. Eu vou começar... Panda, é com você? Daqui do Conversa na Galley. Conta um pouco para a gente quem é o Panda e quem é o Panda na aviação. Tá bom. Boa noite, enfim, meninas. Boa noite, pessoal que está nos assistindo aqui no Conversa na Galley. O Panda é um animal que vem da China, preto e branco, come bambu, corre o risco de extinção. E, como todo animal em extinção, não é muito fácil de encontrar. Vocês não vão encontrar um cara com tamanha paixão pela aviação tão facilmente. Não vão encontrar um cara cujas três primeiras palavras na vida foram o Galley, que casou no aeroporto de Congonhas, que tem 780 mil fotos de aviões, escreveu 17 livros sobre o assunto, está escrevendo o 18º, tem 9 mil horas de voo, voou em 202 companhias aéreas, em mais de 140 tipos de aviões, que vão do Concorde ao Cherokee, ao Cessna 150, e que, por mais que tenha feito tudo isso, ainda quer fazer muito mais. A aviação é uma paixão que não para de crescer, é uma fonte de inspiração constante para o meu trabalho, para a minha vida, e eu sou muito grato à vida, porque eu tenho a benção de trabalhar com aquilo que eu amo, que é uma coisa que é muito importante para a gente ser feliz, e vocês sabem disso muito bem. Então, esse é o Panda. Muito bom. E, puxando um pouquinho da sua história, você falou que as suas primeiras palavras foram Varg, foi aí que surgiu a paixão pela aviação, você pensou em ser piloto, pensou em seguir uma carreira na aviação, que não é a sua agora, como que foi esse início aí, o primeiro contato com a aviação, o início da paixão? Eu não tenho nenhuma memória na minha vida que não seja ligada à aviação, desde que eu me entendo por gente, as primeiras coisas que eu lembro são aviões, aeroportos e companhias aéreas. Então, eu não tenho nenhum... Assim, não existe nenhuma memória que eu falasse, ah, um dia eu estava andando na rua, vi um avião e fiquei fascinado. Eu acho que eu já nasci com isso, é uma coisa que talvez tenha vindo do berço. Agora, não tem ninguém na aviação na minha família, não tem avô, não tem pai, não tem mãe, meu avô era jornalista, minha mãe era dona de casa, enfim, estudou geografia, mas ela não teve um trabalho formal na época que eu nasci. Então, veio comigo, com nove anos de idade, eu conheci o presidente da Transbrasil, o presidente fundador, o comandante Amar Fontana, e aí foi amor à primeira vista. No dia que a gente se conheceu, já me levou para o hangar, já me encheu, me deu quatro maquetes de presente, e eu, que já era louco por ele, louco pela Transbrasil, por causa dos aviões coloridos, fiquei mais ainda, fiquei mais fascinado. E aí, na medida que eu fui crescendo, isso foi com nove, dez anos de idade, a gente foi se vendo, convivendo no clube, e ele meio que me adotou, assim, como filho que ele não teve. Então, me levou para as feiras aéreas, para os shows aéreos, me levou para comprar avião, para fazer reunião na fábrica, para ver como um avião é construído, isso antes dos dezoito, faço ideia. Então, assim, meu pai era jornalista, a gente vivia uma vida modesta, sem muitas possibilidades de coisas como viajar para o exterior, e o comandante Amar Fontana me proporcionou tudo isso, e aí já era. Aí você pega um cara que já gosta e tem o privilégio de conviver com um cara que é um fundador de companhia aérea, piloto, e piloto dos bons, e que, enfim, é um cara que enche tua bola, gosta de você, pá, já era assim. Eu trabalhei como publicitário, trabalho ainda, de uma certa maneira, com marketing, com comunicação, mas meu sonho sempre foi ser piloto, eu só não fui piloto, porque eu tenho uma vista muito ruim, eu sou um miope profundo, quase 10 graus e tal, hoje eu operei e tal, enfim, já não sou tão miope assim, mas naquela época você não podia ter essa miopia que eu tinha, e aí eu falei, poxa, se eu não posso pilotar, para que eu estou aqui, né? E aí uma compensação foi começar a desenhar aviões, depois fotografar aviões, e aí foi misturando tudo, foi misturando paixão com carreira, formação profissional, como publicitário, e comunicação, com marketing, e o Omar Fontana sempre na minha cola, sempre falando, não, a gente tem que trabalhar junto, você tem que vir para cá, aí eu trabalhava inicialmente em propaganda, ele me chamou para cuidar da agência de propaganda da Transbrasil, e eu fui com 24 anos, e aí foi, aí virei diretor de marketing da Transbrasil, diretor de serviço de bordo, fiquei alguns anos lá, saí, voltei para a agência de propaganda, trabalhei mais alguns anos lá, até que eu montei minha própria agência de propaganda, que era dedicada a cuidar de contas de aviação, e foi nessa agência, nessa fase da minha vida, em 2008, que eu conheci o David Nileman, ele veio para o Brasil para montar uma companhia aérea, que na época nem nome tinha, e eu fui a primeira pessoa contratada da companhia, e essa companhia hoje, ela é pequenininha, chama Azul, é só, hoje em dia, a maior companhia aérea do país, em termos de tráfego, enfim, e a companhia nasceu em casa, eu tinha o crachazinho número um, com muito orgulho, e foram anos muito felizes, eu fiquei sete anos na Azul, e em 2015, eu resolvi sair da Azul e sair do Brasil, ao mesmo tempo, e fui morar nos Estados Unidos, montei uma empresinha lá, onde eu atendo, e atendi alguns clientes ligados à aviação, que eu, enfim, tive a sorte, a benção, de poder continuar trabalhando com a aviação, e aí lá, eu comecei a trabalhar com outros clientes, como a Vianca na Colômbia, a Breeze, que é a nova companhia, na área que o David Nillman montou nos Estados Unidos, eu participei, eu criei a imagem corporativa, o nome da companhia, a pintura dos aviões, e agora estou trabalhando junto com a Amaro Aviation, que é uma empresa de aviação executiva, aviação de negócios, estou trabalhando, ajudando eles lá no marketing, tenho alguns outros projetos projetos com outras companhias aéreas e grupos ligados à aviação, então, estou muito feliz com 57 anos, dois filhos já criados, 20, 18, o mais velho quer ser piloto, o mais novo quer ser piloto de fogão, o arquiteto ainda está em dúvida, e eu estou muito feliz, eu divido meu tempo entre Brasil e Estados Unidos, e esses outros projetos, às vezes tem que viajar para um outro lugar, continuo com a ideia de conhecer todos os países do mundo, conheço 116, faltam uns 80, 90 países aí, e se Deus quiser, vou completar a lista, e continuar conhecendo companhias aéreas, vando para lugares diferentes, experimentando diferentes serviços, produtos, porque eu tenho realmente fascínio por essa indústria, é uma coisa que me deixa muito feliz, muito realizado, então, eu, às vezes, me esqueço que estou trabalhando, porque é tamanha satisfação, tamanho prazer, que às vezes eu coço a cabeça e falo, nossa, os caras vão me pagar uma graninha no final do mês, mas um pouco era eu que estava pagando uma grana para eles, para poder fazer o que eu faço, porque isso é segredo, ninguém pode saber, ou pelo menos os meus chefes não podem saber, se fica só entre nós aqui, tá bom? Enfim, eu sou, então óbvio, não, enfim, eu sou muito, muito grato à vida, assim, muito, muito realizado, essa é a verdade, e para melhorar, sou palmeirense, maior campeão do Brasil, primeiro campeão mundial, então aí, é só correr para o abraço. Ah, eu não vou falar nada, só uma pergunta, você, pode ir, pode ir, posso então? Você tinha falado que, desde quando era criança, começou a desenhar, né, o paixão, desde a infância, e aí, mais para frente, você também foi ali, responsável por criar o que a gente conhece hoje, como os uniformes, sinceramente, os mais lindos, uniformes que eu já vi, todos que tem, então, qual foi a sua inspiração, tipo assim, você teve alguma empresa aérea, você viu alguma coisa, qual foi a sua inspiração para desenhar o que hoje a gente conhece como os uniformes da empresa, da azul? Na verdade, assim, minha mulher, minha mulher trabalha com moda, e eu sempre gostei muito, muito, eu sempre acompanhei o trabalho dela, e eu gostava muito, gosto muito do trabalho de uma designer chamada Diane von Furstenberg, e ela inventou um tipo de vestido que cai bem em qualquer mulher, porque ele parece um envelope, assim, né, e você veste o vestido, e aí você dá uma amarrada na cintura, e ele molda muito bem no corpo, e quando chegou a hora, e quando chegou a hora da gente desenhar ou redesenhar os uniformes, a gente contratou uma tremenda estilista, a Tereza Souza, que é lá de Minas Gerais, que é, assim, super boa, assim, ela é uma tremenda profissional, e aí a gente estava fazendo o trabalho, mas eu falei, Tereza, você vai me desculpar a minha arrogância, ou a minha prepotência, assim, mas eu queria fazer uma peça dos uniformes, ela falou, ah, é qual? Ah, eu queria fazer um vestido, tal, posso fazer uns desenhos? E aí eu fiz o vestido, tal, levei, fiz inclusive com a estampa original, ela olhou e falou, putz, Panda, tá ótimo, ficou super bacana, vamos pôr esse vestido, e a gente teve a ideia de fazer com que esse vestido, ele fosse usado pela líder, né, então só a comissária líder dos voos é que podia usar esse vestido, tal, e a ideia pegou, enfim, eu acho que ele funcionou, até hoje é azul, mudou a estampa, mas o conceito está lá, e uma coisa que eu fiz questão também no primeiro uniforme foi colocar as casquetes na cabeça, que eu acho que são lindas, e são um charme, assim, ficaram muito bem desenhadas, foram feitas por outra designer que trabalhou originalmente com a gente, lá em 2008, mas eu lembro que foi uma batalha, o David Nileman falava, ah, o padre não quer usar esse casquete que você inventou aí, isso é só custo por companhia, ninguém vai gostar disso, eu falei, não, vai ficar super charmoso, é para lembrar a época dos anos dourados, quando era mais charmoso, ah, quando era uma coisa mais glamourosa, oh, não, isso é só custo, vamos cortar isso, não precisa do porcaria do casquete, eu falei, não, vamos colocar sim o porcaria do casquete, que o pessoal vai gostar, oh, para você ser tão chato, tá bom, não vai discutir, e aí, a gente fez a casquete, passou, e é um sucesso, todo mundo reconhece hoje, as Blue Angels, os Blue Angels, e por que Blue Angels? Porque Blue Angels é o nome de uma esquadrilha acrobática norte-americana, da Marinha, que eu amo, é a minha esquadrilha preferida, e eu pensei, poxa, esse é um belo apelido para os nossos comissários, né, porque anjo não tem sexo, eu posso usar tanto para os meninos como para as meninas, e, poxa, nada mal você voar com uma pessoa que te trata, e que é, na verdade, um anjo para os nossos clientes, eles são anjos mesmo, né, eles são profissionais excepcionais, os melhores do Brasil, eu, então, aí o apelido pegou, e eu fico muito feliz, e ninguém sabe a origem, né, fala, poxa, é uma esquadrilha acrobática que virou o apelido de comissário, mas, enfim, isso é coisa de quem é maluquinho pela aviação, agora a gente sabe, a gente sabe agora, é, isso não é mais segredo, foi revelado agora para o Brasil, segredo revelado, Wanda, eu acredito que você saiba, mas no nosso canal, a gente tem tanto pessoas que almejam ser o cargo de piloto, quanto pessoas que almejam o cargo de comissário, e outros cargos na área da aviação, então, algumas pessoas podem ser, que estejam assistindo agora, almejando um carro como o seu, né, de marketing, você passou pelo marketing de empresas que já existiam, e de empresas que estavam começando, eu quero saber o que de mais fascinante você encontrou pelo seu caminho, principalmente nessa diferença entre o marketing, e fazer o marketing de uma empresa que já existe, para o marketing de uma empresa que você está criando. Olha, assim, é claro que o marketing de uma empresa que a gente está criando, é uma responsabilidade totalmente diferente, porque, vamos dizer assim, é como você comprar um terreno e construir uma casa em cima, e fazer o marketing de uma empresa que já existe, é mais ou menos como você comprar uma casa que já existe e reformá-la, né, e tentar mexer em algumas coisas, não todas, então, essa é uma maneira meio simplória de explicar, mas ambas têm seu fascínio, ambas têm suas dificuldades, ambas têm recompensas que são um pouco diferentes. a experiência de criar uma companhia aérea do zero é absolutamente incrível, né, até porque a gente sabe que isso não vai acontecer sempre na vida, já me aconteceu duas vezes, na verdade, me aconteceu quatro vezes, mas duas foram muito grandes, a Breeze agora nos Estados Unidos, e antes a Azul no Brasil, eu ajudei com outras empresas menores assim também, mas foi um trabalho super bacana. O que eu te digo é que eu gosto tanto de marketing, que para mim não tem tempo feio, não tem projeto ruim, e agora, né, eu estou criando, ou ajudando a construir uma terceira empresa, que é a Mar Aviation, que também eu entrei lá como o 18º colaborador, então, é realmente bem no comecinho, né, e é muito fascinante também começar a desenhar os programas de marketing, as peças, enfim, é muito legal. Eu estou muito satisfeito de estar colaborando lá na Amaro, não é uma companhia aérea, mas é uma empresa ligada à aviação, enfim, uma empresa de jatos executivos, de taxa aérea, de propriedade compartilhada, e marketing sempre me fascina. Um dos meus clientes, até recentemente, era uma empresa que fazia arroz, feijão, pipoca e farinha, então eu tinha que cuidar de embalagem de feijão, fazer marketing para pipoca, vender e cuidar de posicionamento de produto, de competição, de grade de produto, de arroz, né, você fala, poxa, é uma tremenda de uma commodity, é um produto que não tem charme nenhum, né, é vendido por preço e às vezes qualidade, mas não é não, foi um desafio de marketing, e eu sou muito, assim, eu sou muito apaixonado por marketing, não é só por aviação, então é um prazer trabalhar, assim, e assim, para ser mais pontualmente, e pontualmente na tua empresa, talvez a coisa mais, as duas coisas mais fascinantes da minha vida, foram cuidar e trabalhar do marketing, produtos e serviços da Azul, que eu acho que talvez seja o meu trabalho mais relevante, e outra coisa que foi muito bacana, foram os meus anos na Transbrasil, onde eu cuidei do marketing lá, e também tive muito prazer, muita satisfação em trabalhar com a Transbrasil, e com o comandante Omar Fontana. Pegando um pouquinho desse gancho, então, da parte de iniciar uma companhia aérea, de ser um dos primeiros funcionários, qual foi o maior aprendizado que você teve, ajudando uma companhia a decolar, a criar suas asas? Qual foi o maior aprendizado? Olha, o maior aprendizado foi sobretudo na área cultural, porque quando a Azul começou, ela era um grupo de pessoas que tinham ideias a respeito do que deveria ser feito, e essas pessoas vieram de várias empresas aéreas, algumas tiveram na Azul seu primeiro emprego, outras vieram de táxi aéreo, outras vieram da Força Aérea, enfim, era um grupo muito heterogêneo, um grupo que reunia pessoas de vários lugares. E, na verdade, eu percebi que a cultura corporativa é de fundamental importância, sobretudo numa empresa que está nascendo, porque a cultura é algo que você desenha, você escolhe que cultura uma empresa vai ter. Se é uma empresa muito severa, se é uma empresa muito simpática e generosa com o seu colaborador, se é uma cultura em que a comunicação flui livremente, se é uma cultura de apresentar resultado a todo custo e as pessoas ficam em segundo plano, se é uma cultura que valoriza os clientes ou não. Tem empresas que falam, a gente vai colocar a valorização do cliente, do contato humano, em segundo lugar, a gente quer ser só low cost em primeiro lugar. Não é errado, é uma escolha. E a Azul fez uma escolha linda, a meu ver, que foi valorizar as pessoas. Nós vamos ter um ambiente maravilhoso para se trabalhar, as pessoas vão trabalhar felizes e elas vão, porque estão felizes, vão cuidar muito bem dos clientes. E foi um prazer inenarrável, um prazer orgasmico cuidar de tudo isso e ajudar a moldar essa cultura. Uma cultura de comunicação aberta, uma cultura de valorização das pessoas, uma cultura em que a gente só não valoriza, só tem uma coisa mais importante na Azul do que o cliente, que é o que a gente chama de tripulante, que é o colaborador, o funcionário. E isso é uma tremenda de uma sacada, porque se você cuida bem do funcionário, ele vai cuidar bem dos clientes. E você meio que distribui essa responsabilidade. Então é por isso que a Azul foi eleita a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor. Exatamente há um ano atrás hoje. A Azul deixou pública essa informação há um ano atrás. Enfim, a gente competia com empresas muito boas na época. A Azul competia com empresas muito boas, fazia um ótimo trabalho. Há tanto, tinha uma cultura de serviços excelente e tal. E mesmo a Gol. A Gol hoje é uma empresa ótima. Você voa na Gol, você é muito bem tratado. Os serviços são muito bons. E a Avianca que a gente teve. Então, assim, eu que já voei em 202 companhias aéreas, já voei em todas as classes de serviço. Voei lá atrás na Radeira, na Econômica, eu voei na primeira classe na Singapore, na Emirates, na Etihad, na Quantas. Voei, assim, tudo quanto é tipo de avião, tudo quanto é tipo de classe de serviço. Voo doméstico. Fiz o voo mais curto do mundo, 98 segundos. Fiz o voo mais longo do mundo, 17 horas de Singapura para Nova York. Enfim, eu posso dizer que eu experimentei bastante coisa. Voei no Concorde, voei muito no Electra, na Fonte Aérea no Brasil. E posso te falar, assim, que sem falsa modéstia, eu aprendi bastante sobre serviço ao consumidor. Eu me hospedo em hotéis, né? Por causa das viagens. Eu anoto, fotografo tudo. Quando as informações são bacanas, quando os clientes são bem tratados. Tudo isso, assim, é muito levado em consideração e funcionou, funciona muito bem, assim. Então, assim, é realmente uma alegria muito grande poder estar nessa indústria, assim. É muito fascinante. Você que falou sobre satisfação ao cliente, sobre tratar bem ao cliente, quais são os passos fundamentais para que nós possamos conhecer o nosso cliente a ponto de oferecer para ele um serviço agradável, que ele vá procurar novamente? Olha, na verdade, eu acho assim, as empresas, qualquer empresa pode comprar pesquisa, pode adquirir esse conhecimento de forma catedrática ou mais formal, mas, sobretudo, não existe, assim, você não precisa conhecer o cliente, você precisa sentir o cliente, né? Você precisa ter inteligência, sensibilidade e predisposição para tratar bem esse cliente, né? Então, não é algo que você estuda, é algo que você sente. Olha para o cliente, percebe o que ele precisa e atende o cliente bem. Se ele está nervoso, acalma. Se ele está feliz, celebra junto. Se ele está com medo, vai lá e fala, olha, cara, o cliente, não precisa ficar com medo, não, vai dar tudo certo, o comandante sabe o que está fazendo, essa turbulência logo vai passar. Se você trabalha em solo, você pode fazer isso também, assim, você pode falar com o seu gerente, falar, olha, pessoal, as vidas estão muito longas, temos que melhorar isso, enfim. Presta atenção nas pessoas, cuide bem das pessoas e todo mundo sabe fazer isso instintivamente, assim, não é preciso ter faculdade e PhD, é preciso ter sensibilidade. Sensibilidade e espírito de servir, que uma das coisas mais lindas da vida é você encontrar alguém que faz o seu trabalho bem feito. E na indústria de hospitalidade, isso chega a ser divino, assim, é muito bacana. Também fiquei, você tinha falado no começo que também escrevia e tudo mais, então, queria saber primeiramente como surgiu esse interesse pela escrita, por fazer livros, e contar um pouquinho dos seus livros também, que eu sei que você tem bastante. O interesse da escrita vem do meu pai, né? Meu pai era jornalista, então eu fui criado numa casa em que havia vários jornalistas, meu avô era jornalista, tinha tios que eram jornalistas, enfim. Tinha muito essa coisa da palavra escrita, do jornal. Depois meu pai começou a fazer televisão, a fazer rádio. Então, esse ambiente de comunicação foi uma coisa que aconteceu meio naturalmente, assim, né? Era a história da minha família. E eu gostava muito de... Eu sempre gostei muito de comunicação, assim, que foi uma coisa meio natural pra mim. Eu sempre gostei de escrever, escrevi poesia e tal. Mas eu nunca achei que um dia eu ia acabar fazendo livros, e sobretudo fazendo 17 livros e já trabalhando no 18º. Isso veio da minha paixão pela aviação, da minha vontade de deixar coisas registradas, e sobretudo, né, porque eu tinha muita foto, né, quase 800 mil. Falei, pô, onde é que eu vou usar isso, né? O que eu vou fazer com essas fotos? Falei, ah, de repente dá pra usar num livro. E eu gosto de contar a história, eu sou muito falante, assim, e aí eu falei, ah, vou juntar a sede com a vontade de beber, né? Vou começar a contar a história de aviões, de companhias aéreas, tal. E acabou meio que acontecendo assim. Eu lancei o primeiro, fiquei feliz de ter feito o segundo, e agora já são 17, montei minha editora, tal. Então, foi meio que uma consequência natural das minhas paixões, né, profissionais, assim, da aviação, de escrever, de fotografar. E aí, não vou dizer que seja uma aptidão, mas o meu treino profissional, né, porque eu virei diretor de arte, uma pessoa que trabalha com essa parte visual, tal. E aí ficou meio fácil, eu tava, assim, eu tava profissionalmente com as ferramentas certas pra cuidar desses projetos, assim, né? Então, acabou sendo quase que natural, assim. Tanto que quando eu faço um livro, eu faço tudo. Faço o design do livro, escrevo, diagramo, pesquiso, eu adoro. A coisa que eu mais gosto de fazer profissionalmente é fazer livro. Assim, não tem nada mais legal do que escrever um livro, pra mim. Nossa, muito legal. Parabéns. Obrigado. A gente pergunta, geralmente, porque as pessoas da aviação dizem que quando a gente entra na aviação, a gente adquire alguns vícios. Então, tem gente que vai dar boa noite, acaba falando bom voo, ou tem gente que fica olhando pra avião, ouvindo o som da turquina, pra adivinhar. Você tem algum vício da aviação? Vamos descobrir o vício do Panda. Vamos. Ih, agora complicou. Acho que é mais fácil você perguntar o seguinte. Panda, você tem... Você não tem algum dos vícios da aviação? Eu tenho todos. Então, por exemplo, eu tô conversando do assunto mais sério que for. Se passar um avião, eu paro e olho, assim. Não tem conversa. E já tomei bronca por causa disso. Tava em reunião e tal, em empresas, né? No aeroporto ou na sede de empresas e tal. Então, tá lá, reunião séria, não sei o quê, papapá, ouça um barulho, né? Falou, Panda, estamos aqui, não sei o quê. Você fica olhando pro avião, parece um boboca. Fala, desculpa, tal. Sorry. Mas é automático, assim. Não dá pra segurar. Essa é uma. Mas nunca falei bom voo pra minha esposa, aperte o cinto pros meus filhos. Não chegou nesse nível de maluquice. Quer dizer, não sei se dá pra falar isso, porque eu casei no aeroporto de Congonhas, né? Embora tenha sido ideia da minha mulher. Mas eu não acho que isso é maluquice, não. Eu acho que essas manias são apenas um reflexo de uma atividade apaixonante, de uma atividade absorvente, né? A gente precisa de muito tempo, muita dedicação, precisa de muito amor mesmo pra fazer bem feito, né? Porque aviação cobra um preço alto, que as pessoas talvez não percebam, né? Que é você ficar muito tempo longe da sua casa, longe das pessoas que você gosta. Eu já passei aniversário sozinho aí, nas quebradas do mundo. Deixei de ver filho e quando deveria. Deixei de ir a encontros e compromissos, festas, soberanidades de pessoas que queriam muito a minha presença, porque eu tava em outro lugar do planeta a trabalho. Então não é tão fácil assim ter um lado pesado, assim, né? Mas, de novo, eu acho que aviação não é profissão, é vocação. Não fui eu que escolhi a aviação. Eu sinto que foi a aviação que me atraiu, a aviação que me escolheu. E quando a gente vai ver, já tá apaixonado, já tá enlouquecido, já tá imerso nesse mundo maravilhoso. E não sai mais, viu? Não sai mais. Eu já tentei uma vez, não tento mais. É aviação até morrer. Eu concordo. É como se fosse até... Eu costumo falar que é como se a gente tivesse apaixonado, né? O coração chega quase a parar. Fica sem conseguir explicar. E, realmente, quando a aviação nos escolhe, eu não sei como sair dela. Eu entendo muito esse vício, porque eu também sou desse jeito. Aqui, perto de casa, eu sempre passo o avião. E toda vez que passo, eu sempre vou na janela olhar. Então, eu super entendo. É uma paixão mesmo. É realmente apaixonante. A aviação me encanta. E é isso aí. Mas já estamos encerrando, estamos caminhando para o nosso final. E uma das missões aqui, para inspirar pessoas. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está começando agora na aviação, uma coisa desse setor, e que é apaixonado por isso. Qual mensagem inspiradora você deixa para essas pessoas, um conselho, tudo o que você aprendeu, nesse período de tantos anos, tanta experiência na aviação? Esse momento é seu. Olha, tá bom. A mensagem que eu deixo é uma mensagem de otimismo. O mundo vai sair logo, logo dessa pandemia. As pessoas vão querer viajar como nunca quiseram antes. Os mercados vão retomar com força. Ok, talvez os mercados de viagens a negócios demorem um pouquinho. Mas, depois de algum tempo, as pessoas vão voltar a entender que é fundamental a presença, é fundamental a experiência, é fundamental ir aos lugares para poder fechar negócios, para conhecer um pouquinho mais, para ter mais sensibilidade, tato, nas condições de trabalho, nas condições de mercado, nas oportunidades. Então, é só uma questão de tempo para a aviação voltar a ter o protagonismo, a importância e a relevância que um dia teve. O que hoje parece ser muito difícil, que é encontrar emprego, ver empresas crescendo, empresas contratando, vai ficar no passado. A gente vai superar tudo isso. A aviação vai voltar a ser a verdadeira ponte que une civilizações, países, continentes, sociedades, e, no fundo, a ferramenta que a gente encontrou para unir duas pessoas, ou uma pessoa e as pessoas que essa pessoa ama, trabalha, convive, acredita, investe. Enfim, a gente gosta muito da aviação, muitas vezes, pelo aspecto aeronáutico da coisa, de trabalhar, voar, manter, controlar a aviação. Enfim, tem vários aspectos e várias atividades muito fascinantes. mas, no fundo, a gente, às vezes, esquece que o objetivo número um da aviação é unir pessoas, é aproximar pessoas, é fazer com que quem está longe se encontre, quem nunca tinha se visto se conheça, e quem morre de saudade consiga matar essa saudade. é uma função muito nobre, muito maravilhosa, muito emocionante, e muito única. A aviação une as pessoas, e isso tem um valor extraordinário. E isso ninguém nunca vai tirar da aviação. A aviação é a ferramenta criada pelo homem para aproximar estranhos, para reunir amantes, para congregar famílias, e isso é absolutamente extraordinário, e a gente tem que ter muito orgulho de, de uma certa maneira, contribuir para que esses encontros, reencontros, ou essas descobertas aconteçam e voltem a acontecer. Não podemos desistir, não podemos deixar de acreditar na aviação e de acreditar, entender que esse mercado vai voltar a crescer, as viagens vão voltar e os aviões vão voltar a cruzar os céus e fazer a gente virar o pescoço toda vez que eles passam. Esse é o meu recado. Se Deus quiser. Ai, gente, eu chorei aqui. Eu tô me segurando. Tem que achar que chora em toda entrevista. É real, gente. A gente que ama isso, a gente que quer, não pode desistir, não. Tá difícil agora, mas tempos difíceis vêm e tempos difíceis vão, né? E quando eles vão, eles são... eles são substituídos por tempos melhores. Então, o nosso tempo vai chegar sim e vocês que estão assistindo da gente não desistam, porque a gente tem aqui a prova viva de uma pessoa que passou por várias etapas da aviação, por várias empresas, né? E tá aqui dizendo pra gente não desistir. Então, quem somos nós pra dizer, eu vou desistir, né? Ah, eu vou deixar pra vocês. Verdade. Não, eu só tenho a agradecer. Incrível. Realmente é uma palavra animadora, né? Motivadora. E realmente a aviação vai voltar. É só a gente continuar. Se é isso que faz o nosso coração bater mais forte, então vale a pena continuar. É isso aí. Bom, então vamos encerrar. Eu agradeço primeiramente ao Panda por estar participando, por deixar o tempo dele a estar aqui. Carla, Dani, muito obrigada também por estarem aqui participando da entrevista. São as nossas cofundadoras do Conversa na Gala e também. Então eu agradeço. Panda, se você quiser falar alguma coisa, deixar uma mensagem final, falar sobre as suas redes sociais, fica à vontade. Não, era isso aí. Eu tenho um canal no YouTube chamado Panda Aviation, que a gente sempre acha um tempinho para continuar fazendo, mas é o que eu estava falando. Eu sou muito grato à vida e muito feliz por trabalhar com aquilo que eu amo. E para quem está em dúvida se entra ou não na aviação, entre. É um mundo muito fascinante. É um mundo muito único, muito colorido, muito diferenciado. Não conheço ninguém que trabalha na aviação e não seja realizado. Vale a pena. E muito obrigado pela presença, muito obrigado por me convidarem aqui para estar aqui na Conversa na Gala. Foi um prazer entrevistar você e foi um prazer também, meninas, estar mais uma vez na companhia de vocês, voar com vocês. A gente agradece. Não esqueçam de seguir o Conversa na Gala e deixar o seu gostei aqui. Seguir a gente também no Conversa na Gala e no Instagram e indica esse vídeo para todo mundo que você conhece, tá bom? porque eu penso que tem muita gente aí que vai achar interessante isso com todo o conteúdo daqui. É isso aí, com certeza. Se inscreva no canal. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. A gente agradece, muito obrigada. Boa noite. Valeu, boa noite, brigadão. Boa live. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.